Vou falar para vocês algumas das principais empresas do mercado, já para vocês irem se habituando a esses nomes. Bem, a Carnival Cruise Line e a Royal Caribbean são as duas maiores disparadas. Até pouco tempo estava assim bem pau a pau ali as duas. Recentemente a Royal Caribbean se tornou a maior empresa do mercado, mas as duas disputam ali acirradamente. Depois tem também a Norwegian, que é uma empresa, apesar do nome Norwegian, ela é baseada nos Estados Unidos. A MSC e a Costa, que são empresas europeias, que também fazem mercado internacional e especialmente o Brasil. Essas duas empresas aí, a MSC e a Costa, são duas empresas originalmente italianas que fazem a Costa brasileira, que tem uma presença muito forte no Brasil. O Brasil recebe outros cruzeiros também, de outras marcas, de outras empresas, mas a MSC e a Costa são as duas empresas que têm uma presença mais forte no Brasil. E também vale a pena mencionar a Disney, pois é, a Disney também tem uma linha de cruzeiros, caso você não saiba, e a Virgin, que é uma empresa que entrou no mercado há pouco tempo e vem crescendo rapidamente e contratando muitos brasileiros. Provavelmente você vai ouvir falar da Virgin também. Os principais departamentos a bordo? Bom, são muitos, tá pessoal? Esse aqui são apenas alguns destaques, assim, que são departamentos grandes, que mais contratam brasileiros e que incluem restaurantes, bares, governança, entretenimento, atendimento, cozinha, lojas, administrativo, spa e muitas outras. São apenas algumas, porque tem várias outras funções que talvez vocês nunca ouviram falar e que vão descobrir que existe a bordo também. E tem alguns departamentos que se estendem, digamos assim, por exemplo, eu coloquei ali administrativo, mas tem a parte, as pessoas que cuidam do administrativo dos passageiros e tem os tripulantes que cuidam do administrativo dos tripulantes. Por exemplo, a bordo nós temos uma espécie de recursos humanos, barra, departamento pessoal, por exemplo, e são tripulantes atendendo outros tripulantes. Por isso que esses aqui são apenas os principais, mas aí você já começa a imaginar onde que você se encaixaria aqui, baseado nas suas experiências em terra, na sua afinidade, onde que você quer se desenvolver pessoalmente e profissionalmente. O que não faltam são opções de carreira a bordo.